Em 1º de outubro de 1769, 42 pessoas partiram para o navio. Uma viagem de 3 mil quilômetros ao longo de seis meses. Isabel levou consigo seus dois irmãos, seu sobrinho, três criados, 32 ameríndios e três franceses para enfrentar os Andes e a Bacia Amazônica. A expedição foi logo ameaçada pelas condições adversas. A navegação perigosa no rio, as repetidas desecções e os afogamentos dos ameríndios fizeram com que eles decidissem montar acampamento e enviar Joaquim e o médico francês como batedores na canoa. Enquanto aguardavam o retorno, os companheiros de viagem de Isabel morreram um após o outro, mortos por picadas de insetos, feridos ou perdidos na floresta. Isabel se viu sozinha na selva. Quando eles retornaram ao acampamento, encontraram apenas os corpos dos viajantes. Como não conseguiram encontrar o corpo de Isabel, concluíram que ela estava morta e informaram Dom Pedro, seu pai, e depois João, seu marido.